Porque as empresas estão acima de tudo, importa conhecer o papel fundamental do BPO, Business Process Outsourcing. Uma solução de BPO não é apenas delegar num parceiro externo, é otimizar, integrar e simplificar as operações da empresa, ajudando a uma melhor gestão de ativos tecnológicos e humanos para uma maior eficiência e competitividade. O BPO consiste na externalização de processos de suporte e de negócio. Num mundo cada vez mais desafiante para as empresas, é necessário que estas se foquem no seu core business, libertando os seus recursos de tarefas que podem ser asseguradas por especialistas que trabalham este tipo de processos. O funcionamento simultâneo da fibra e do 5G, aliado à inovação, é vital para o desenvolvimento e disponibilização das melhores soluções de BPO, potenciando a transformação digital das empresas. As soluções de BPO são cada vez mais tecnológicas, portanto, necessitam da tecnologia para serem mais eficientes e oferecermos melhores soluções aos nossos clientes. E, portanto, a fibra e o 5G vêm a trazer a robustez, a velocidade e a inovação que necessitamos realmente para oferecer e prestar o melhor serviço aos nossos clientes. As soluções de BPO têm um papel relevante para a sustentabilidade das empresas, através de medidas para a redução do uso do papel e de outros materiais, o que leva a um menor impacto ambiental. As soluções de BPO contribuem para a sustentabilidade das empresas e um exemplo são as soluções de gestão documental, em que, através da desmaterialização de processos e documentos, conseguimos realmente reduzir a utilização de papel. Embarcar na transição digital só é possível com estratégias de externalização que permitam às empresas trabalharem de modo mais inteligente, evoluírem mais rapidamente, aumentarem a produtividade e reduzirem custos com um foco mais incisivo nas operações. Numa altura em que as empresas vivem uma transformação gigantesca, podem recorrer exatamente a este tipo de serviços para aumentar a sua flexibilidade, a sua resiliência, no fundo a capacidade de adaptação ao que as rodeia. E, portanto, o BPO, no fundo, serve-se desta tecnologia, de toda esta transformação, para colocar inovação nos processos e, desta forma, torná-los cada vez mais eficientes e ajudar, assim, então, as empresas a crescerem neste mundo em completa transformação. A Altice Empresas assume-se como um parceiro tecnológico global, oferecendo as melhores soluções de BPO para negócios de todas as dimensões e setores, que buscam ainda mais eficiência e competitividade dentro e fora do país.